Vamos jogar o triplo, a personalidade? Todo mundo vai jogar! Pra explicar esse jogo, eu preciso pegar com vocês três lugares distintos. Tipo praia, banheiro, ou... falem pra mim. Elevador, cozinha, hospício. Ok, obrigada. Nesse jogo, os barbichas vão fazer perguntas para o Lucas. Então ele começa respondendo como um funcionário de uma empresa de elevadores. Depois, um cozinheiro. Depois, um funcionário de um hospício. E aí volta. Elevador, cozinheiro, hospício. Elevador, cozinheiro, hospício. Até fundir o cérebro do Lucas e talvez o nosso. Tá bom? Então esse é o jogo da tripla personalidade. Valendo! Hoje eu vim no elevador e tô aberto a responder as perguntas de vocês. O medo do elevador não pode cair toda hora. Como é que eu sei que no elevador é seguro? Totalmente seguro. A gente tem cabos reforçadíssimos. Eles são mais fortes do que o aço. Eles são super firmes. Mas do que é? Ele é feito de base de teia de aranha. Olha! Que louco! Vocês sabiam bem. Que bacana! Quanto conhecimento! Quanto conhecimento! A teia de aranha é muito forte. Então a gente usa a própria teia e vai formando um cabo grossão assim, que fica em cima da panela. E botando em cima da panela, ele vai fazendo em banho-maria o processo de fazer os nhoques irem cozinhando. Entendi. Os nhoques vão cozinhando e o molho à parte. Como é que é essa coisa de comandar o funcionário? Quando fica muito funcionário, às vezes a cozinha fica lotada, tem muito pedido, e daí eu tenho que ter a posição de mandar, às vezes tem que ser grosseiro. Você não é Albert Einstein! Tem que falar isso. Você não é! Porque às vezes ele fica achando que é alguém. Pô, você é Pedro Alvarez Cabral de novo? Não! Eu tenho que ser um pouco mais grosso, mas não demais. Como é que vocês fazem pra controlar a medicação mesmo? Porque eu sei que, em geral, se controla medicando, mas o ideal é ir reduzindo, né? Isso. O ideal é a gente dar uma dose cavalar primeiro, e depois vai reduzindo pra ver como o paciente reage. Com uma gota, duas gotas, terceiro andar, quarto andar, quinto andar. E daí depende de onde a pessoa mora, eu já sei. A pessoa entrou, fala, terceiro andar, o elevador vai subindo. Eu aperto aqui. Você olha como ascensorista também. Também. Eu trabalho com... Porque na empresa de elevador, a gente tem elevador também. Então, quando sobe, o nhoque, o seu nhoque sobe, é que ele tá pronto. Subiu, sabe que tá pronto. E aí faz o molho, né? É, o molho à parte. Fala pra gente os ingredientes do molho. Faz uma receita do molho pra gente. O nhoque, a bolognese. Bolognese. Carne moída, molho de tomate, rivotril. Você bota... Soro, às vezes. Um sorinho na veia é bom. Por que soro na veia? Porque é mais leve, né? É mais leve. É mais leve. Então, se ele não tá tão alterado, deixa ele no soro um pouquinho, um negócio mais leve. Porque se dá um remédio muito pesado, pode ser que o paciente não reaja bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tava proibido essa coisa de manicômio aqui no Brasil, hospício. Então, isso tá voltando agora. A gente não chama de manicômio. Ah, sim. O nome certo não é manicômio de forma alguma. Qual é? O nome certo é uma clínica de subir e descer. Entendi. Seja bem-vindo à clínica de subir e descer. Você vai pra qual andar? E a pessoa fala, vou pro subsolo. Quando tem subsolo, tem que cavar pra pegar a cenoura. Que fica subterrâneo, né? A gente tem a plantação na horta, daqui da cozinha mesmo. Tem que ter uma horta na sua cozinha? Tem uma horta na cozinha. Entendi. Pra ser fresco. Tem que ser super fresco. E aí corta o intermediário, né? Corta o intermediário. Os ingredientes aqui são todos totalmente frescos. Tudo limpinho na clínica. Porque eles são frescos. Ai, 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 que sujeira. Ah, sim. Eles já estão alucinando. Eles tem uma sujeira, falam assim, não, não, não sobe nem desce. Caiu o elevador. Quando caiu, é tragédia, sai notícia. Cozinheiro queima a comida. Cozinheiro queima a comida. Daí queima o restaurante, o restaurante me demite e fala, você não é louco suficiente pra estar aqui. E vai pra casa. Daí o louco em casa faz o que? Quebra o elevador. E daí tem aquele espelho na cozinha, que a gente fica cozinhando, e se vendo no espelho da cozinha e falando, eu sou o Albert Einstein, sou o Albert Einstein. Boa, Lucas! Isso que é bom de ter um jovem jogando. A mente funciona numa rapidez, né? Quê? É. 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 É.